Olá galera do YouTube, mais uma vez aqui e dessa feita nesse vídeo a gente vai mostrar uma arte que eu fiz em homenagem ao amigo Felipe Canho, um grande roteirista, um grande quadrinista, um grande empreendedor dos quadrinhos, a gente pode dizer assim né, porque Felipe Canho, na verdade para quem não conhece o trabalho dele, ele fez diversos quadrinhos em parceria com grandes desenhistas do Brasil, ele escreve o roteiro, cria história, faz todo o design do personagem e bola as ideias principais né, na verdade Felipe Canho tem um grande título aí que está sendo lançado que é o The Film and Cousin, ou seja, a história da Ruiva né, uma personagem queridíssima dele que eu sei, e eu resolvi ilustrar essa personagem esta semana, eu resolvi desenhá-la, resolvi fazer um vídeo speed art mostrando um pouco né, de que nós somos fãs do meio quadrinho da nona arte, nós também apoiamos o projeto dos nossos parceiros e amigos ao redor aí do Brasil né. E aqui, o vídeo agora a seguir eu vou mostrar a vocês um speed art mostrando eu trabalhando numa peça A3 do Felipe Canho, pincel e nanquim ou disco, o pessoal sabe aí que eu vejo meus vídeos, que eu faço muitos vídeos speed art digital né, na verdade também sou ilustrador digital, desenho também digital e tenho muitos vídeos fazendo arte final digital, lápis digital, tudo digital, muita coisa minha digital, mas também eu gosto muito de pegar o pincel e sentir a tinta melando minhas mãos, eu gosto muito de trabalhar no disco. E aí galera que vai conferir esse vídeo aí, vocês vão ver aí um pouquinho de pincel e nanquim por este Tevani Arte. Valeu galera, como você já sabe, sou desenhista e ilustrador, trabalho com desenhos em gerais, pintura, quadrinho, caricatura, personagem, design, que vocês possam aí curtir esse vídeo desenhando a ruiva personagem do The Feel & Curse de Felipe Canho. Abração Felipe, compartilha esse vídeo aí, curte aí, a galera vai apoiar, vai se inscrever no canal, vai deixar o seu like. Valeu galera, solta o vídeo! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto